Mas tô dizendo que a turma geralmente vem e fala que aqui que acontece as coisas... É, mas acontece, mas aqui, tu sabe... O quê? Caro pra morar aqui. Não consigo dormir nesse lugar. Por que que cê não consegue dormir? O barulho, isso o quê? E ambulância, e polícia, e gente querendo comer o cu da gente, isso o quê? É. Rapaz, isso tá louco. É uma cidade muito elétrica, São Paulo, muito agitada, né? Aquela rua Augusto tá ali. Ah, mas também, caralho, cê quer morar onde, porra? Onde cê vai também. Mas eu não fazia show no Comídias ali, cara. Sim, sim, sim. Ali eu via... O fim do mundo começa ali. É verdade. Ali, isso eu tenho razão. Ali é a porta do inferno. As primeiras bolas de fogo... Isso, você tem razão. As primeiras bolas de fogo caem ali. Caem ali. Eu vi uma cena ali... Ela vem... Cai. Eu vi uma cena que foi pesada até pra mim. Foi pesada pra mim. Você imagina. Pesada pra mim. Foi pesada pra ele. Tá vendo eu e a Joyce, a garota que era gerente do Comídias ali? Um carnaval. Não me lembro que ano foi. A gente tava... Ia fazer duas sessões do Comídias. Entre uma sessão e outra, eu saí pra fumar um cigarro. Tá. Tô lá fora fumando cigarro. Ó, já se interessou. Já. Ela largou o celular. Falou carnaval. Putaria. Ela largou o celular na hora. Ela tirou o olho do celular na hora. Já tá olhando por cima do óculos. Tirou até o óculos. Vai. Vai que ela tá interessada. Na porta do Comídias, bem assim de frente, tinha um poste. E eu lá fumando cigarro com a Joyce, enquanto mais sabor de sessão, tal, 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 tal. Desce um cara. Vem pela rua. Sim. Parou em frente. Eu aqui e o poste ali. Ele parou no poste. Botou a bigorna pra fora. Isso oito da noite, meu amigo. Ah, barrou assim, velho. Sim. E falou, alguém chope minha roupa. Mentira. Oito da noite. Oito da noite de um sábado. Caralho. O cara dá zoeira mesmo. Esse é bom, hein? E você fumando cigarrinho. E eu no meu cigarro. Mentira que o cara mandou. Eu falei, não é possível que vai aparecer alguém. Não vai. Apareceu, rapaz. Desceu um cara e falou, eu chupo. O quê? Desceu um cara e falou, eu chupo. E chupou. Não. Eu juro pra você, rapaz. O cara dá uma mamada ali na rua. O cara mamou a pica do rosto ali em frente, imagina. Às oito da noite. No meio da rua. No sábado. Augusta cheia. Puta, que pariu. O cara não... Como se... Fez um bico chupando picolé. O capeta. Nem puta. Não esperou que a vossa se grava. E a menina do teu lado. E a Joyce é assim, cara. É lógico, cara. Que porra é essa, bicho? Que isso, cara. E o cara numa angústia. Meu irmão, eu tava gravando um pornozão, você não tava nem vendo a câmera escondida ali. Que isso, cara. Mas é o que você falou. Ali caiu as primeiras boas de fogo foi ali. Rapaz. Eu uma vez, eu tive, eu dei um azar, cara. Meu carro quebrou ali, na Augusta. Deu uma puta pano em geral, parou ali. E, meu, sexta-feira, final de tarde, você imagina. Eu demorei umas quatro horas pro Guinho chegar, né? E eu parado na Augusta. Eu não vi só uma cena dessa. Mas passa o diabo ali, irmão. Isso aí é muito absurdo, cara. Muito absurdo. Carnaval, carnaval. O cara pediu. Alguém chupa minha bigorna. E o caba desce e chupa. O caba pedi. O cara pedi, tudo bem. Eu posso pedir, qualquer um pode. Alguém chupa minha bigorna. Você pode pedir. Eu quero ganhar um milhão de reais. Eu quero um milhão de reais. Mas agora vinha alguém chupar. Eu acho que eu vou lá hoje, na Augusta. Alguém chupa minha bigorna. Oi, eu quero ver.